Olá meus amigos, eu sou Marcelo Gonçalves, o maior gestor de negócios do interior. Canal de vídeos da MJG bombando. Quero agradecer mais uma vez a todos pelo sucesso, pela confiança, pela credibilidade que esse canal transmite a todos os seus assinantes. Programinha de hoje rápido, primeiro programinha de hoje rápido, vem na linha do raciocínio do programa de ontem que eu desmascarei um picareta travestido de jornalista no Brasil, que ele se apressa sempre em fazer a defesa sórdida das montadoras. E mais uma vez, gente, já que toda vez que um picareta quer justificar e dizer que as coisas no Brasil são diferentes da Europa, e ele realmente nesse ponto eu sou obrigado a reconhecer que ele tem toda razão. Os amigos já ouviram falar no Dieselgate? Você que está aí me assistindo sabe o que foi o Dieselgate? Vamos recordar rapidinho? Ano de 2015, a Volkswagen, houve um escândalo porque a Volks, junto com a Bosch, usavam um software que ajudava a fraudar os dados dos controles de emissões, do índice de poluição dos seus automóveis. No mundo civilizado, no mundo que tem governos sérios, que tem população séria, que tem imprensa séria, é muito rigoroso o controle que é feito da poluição do ar por veículos automotores. O que aconteceu? A Volks usava um dispositivo para fraudar, então toda vez que um carro ia ser feito uma inspeção, ele dava resultados diferentes da realidade, porque a Bosch desenvolveu um programa que fazia, induzia a erro os sistemas de verificação, então o carro que poluía muito mais, constava que poluía menos. Sabe o que aconteceu? Nos Estados Unidos, a Volks foi obrigada a pagar multas no valor de mais de 4 bilhões de dólares, veja só, e ainda por cima, um negócio que eu vou ler aqui para vocês, como que funcionou, como que funcionou o recall desses carros, carros 3.0 turbo diesel, em comunicado divulgado na quarta-feira, 1º de fevereiro de 2017, o grupo Volkswagen e a Bosch anunciaram um acordo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, divididos 1 bilhão e 300 por parte da Volks e 300 milhões por parte da Bosch, para recomprar e compensar os proprietários dos veículos Volkswagen, Audi e Porsche, que tinham o motor V6 3.0 turbo diesel. Trata-se do último obstáculo para a marca superar o dieselgate. Finalizado e submetido ao tribunal nesta semana, o acordo deve ser aprovado por um juiz nos próximos dias. Muita atenção agora. Os termos do acordo são que os proprietários de veículos com motor 3.0, que optarem por repará-lo, receberão uma compensação financeira de 7 mil a 16 mil dólares, cada um, se as correções de emissões forem aprovadas, e a montadora pagará outros 500 dólares, se a correção afetar o desempenho do veículo. Quem optar pela recompra, receberá 7 mil e 500 dólares, além do valor do veículo. Isso inclui aqui, pessoal, carros fabricados entre 2009 e 2016. Impedida de vender modelos a diesel nos Estados Unidos desde o final de 2015, a fabricante concordou em recomprar os veículos Volkswagen Audi com motores 3.0. Vem cá, você consegue imaginar se o dieselgate tivesse acontecido no Brasil? como que funcionaria essa imprensa lixo? Esses jornalistinhas viúvas de coquetel de montadora? Você tem ideia como que funcionaria? Eles viriam a público, eles lançariam os seus artigos lixo nessas publicações que são tão lixo quanto, dizendo que, na verdade, os órgãos, os órgãos fiscalizadores estavam procurando cartazes, estavam procurando tumultuar o mercado, de repente, porque esse ou porque aquele carro era líder de mercado. Olha só, os caras foram obrigados, os caras foram obrigados a fazer esse acordo e mexer em carros que já tinham até oito anos de uso, tem carro 2009 incluído nesse processo. Então, quando alguns vagabundos, alguns canalhas, vêm citar o primeiro mundo para dizer que tem alguém aí querendo se aparecer, querendo fama através de polêmica por conta de casos como o caso do Chevrolet Onix nota zero em segurança, e, inclusive, a gente não coloca aqui, eu já expliquei na semana passada, eu vou explicar de novo, a gente não coloca no site, no nosso canal, publicações do Latim NCAP porque isso demanda autorizações, demanda direitos autorais, eu acho que, para mim, é mais do que o suficiente informar para vocês onde está a informação para que vocês mesmos vejam. Então, você pode entrar no site do Latim NCAP, você entra lá na parte dos resultados de cada veículo e entra no protocolo de teste de cada veículo, vai gerar um PDF, é pequeno, você pode baixar, aí você abre esse arquivo, vai lá no site do Euro NCAP, faz a mesma coisa, pega um veículo qualquer, similar com aquele que você viu daqui, abre o protocolo, aí você vai conseguir, por sua própria opinião, avaliar se realmente a coisa é improvisada, se existe um afã por polêmica, eu disse desde o primeiro dia, a revista Proteste, no meu entendimento, provado, porque eu mandei o link para vocês, do Reclame Aqui, é uma revista que não tem credibilidade suficiente, e eu expliquei lá no vídeo por quê, você entra lá e assiste, eu vou linkar mais uma vez aqui, na descrição, a gente coloca um cartão aqui, no nosso vídeo que está sendo gravado agora, eu posso até concordar, e disse que a revista Proteste, não é o veículo de maior credibilidade, é uma revista de defesa do consumidor, que vende produtos, alguns deles de qualidade muito questionável, quer dizer, e você entra lá, no Reclame Aqui, você vai observar a quantidade de pessoas, que fazem essas assinaturas, e não conseguem cancelar, e tem problema com esses tais brindes, essas câmeras digitais, esses castelos de caras, que eles prometem, para a pessoa assinar essa revista aí, então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não queira fazer, de uma coisa importante e séria, que foi o resultado, que mostrou uma deficiência lamentável, você, a partir daí, você justificar, pelo fato de que a revista, que não é, não é, o paradigma de credibilidade, a revista ter, iniciado um movimento, pleiteando a retirada do Onix do mercado, mas é bom dizer, que se fosse no mundo civilizado, ele teria sido tirado, a Chevrolet, teria um prejuízo, para desespero, daqueles que se vendem, por duas coxinhas, e três canapés, a Chevrolet seria obrigada, a recomprar, os carros, seria obrigada, a coisas, que aqui no submundo do mercado, na periferia do mercado, ela está isenta, e a gente sabe, todos os motivos, pelos quais, ela não será incriminada, então meus amigos, esse vídeo, que eu estou aqui, quase chegando já nos 10 minutos, vamos terminar por aqui, é para mostrar para vocês, como que funciona, é fácil falar de Europa, quando convém, e quando não convém, não tem Europa, um veículo, que fosse vendido, e tem outro detalhe, com tudo isso, a Volkswagen, tem a sua imagem, arranhada, em território americano, muita gente, não compra mais, veículo dessa marca, e das suas subsidiárias, e se não fosse feito, esse acordo, a marca seria banida, do território americano, porque no mundo civilizado, é assim que funciona, serve para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente lamentar, o quanto, a gente está atrasado, e mais uma vez, é o convite, para que nós tomemos providência, quero que você, assista esse vídeo, você comente, você compartilhe, nas redes sociais, no seu WhatsApp, onde você quiser, vamos distribuir, e vamos espalhar, conhecimento, por esse país, sou muito grato, porque eu percebo, que o nosso assinante, tem um nível, como eu sempre quis, tem um nível intelectual, para o debate, muito elevado, então eu peço, eu faço esse apelo, para você, que você continue assistindo, continue distribuindo, essa mensagem, continue participando, aqui comigo, fazendo esse canal, cada vez mais forte, lembrando, que o canal, vai muito bem, obrigado, ok meus amigos, um grande abraço, e até a próxima.